Salve, salve meu amigo e minha amiga do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Pessoal, é o seguinte, eu tô aqui na Eucaliptos e Cia, em Jequié, onde eu compro meus materiais pra fazer cerca, pra fazer construção, pra fazer esses telhados, tudo eu compro aqui. E aí, conversei aqui com o pessoal, que são meus amigos, e pedi a eles pra poder estar mostrando os materiais que ele tem disponível aqui. E de repente você aí que tá aqui perto na região e tá pensando em construir uma cerca boa, fazer uma cerca boa de Eucalipto, que eu super recomendo de passagem, ou tá pensando em fazer alguma construção, de repente você vai comparar preço, você tá aqui fora da nossa região, compara preço, quem tá aqui perto pode até vir e dar uma olhada pessoalmente. Bom, vamos dar entrada aqui. Lembrando que a Eucaliptos e Cia é uma loja que tem 12 anos de mercado, ela é pioneira aqui nessa área de Eucalipto tratado, né? Um atendimento muito bom, turma muito boa. E tudo que a gente precisa, assim, pra fazer uma cerca boa, pra fazer uma construção boa, a gente encontra aqui. Além dessas questões de cercas, você pode encontrar também material aí pra fazer seu cercado. Minha tela campestre pra fazer lá meu cercado pras cabras, eu comprei aqui na Eucalipto e Cia. Os preços variam, vocês sabem, né? Com essa crise, a coisa não tá mais como era antigamente, se é que você me entende. Mas, ainda assim, é possível que você tá comprando as coisas, né? Tá, de repente, dividindo o cartão, que aqui tem umas... Aqui tem uns trens que eu vou te contar, né? Tem umas divisões aqui que dá até medo no camarada, que a Amada fica até... É capaz de sair daqui com o carro cheio, tá certo? Ó, gente, comprei aqui material pra... Pra cerca elétrica, saiu daqui, mas hoje nós vamos falar dos eucalipto, tá certo? Eu quero mostrar pra você que, de repente, não conhece, tá iniciando aí no sistema de sítio, as bitolas e os eucalipto que tem aqui, tá certo? Então, aqui a gente tem uma bitola de 4x6, que é aquela estaca mais fina, aquela estaca mais fininha, né? Uma 6x8, que já é uma estaca que você pode estar colocando em campo. 8x10, 10x12, tudo isso é o... Aqui, você pega a treninha, você vai medir por aqui, né? Então, essa estaca aqui, ela pode ter de 4x6cm, essa aqui de 6x8cm, e aí você já entendeu como é que funciona, né? De 8x10cm, 10x12, 14x16, isso pra estaca, tá? Mas não tem só estaca, tem morão também, você pode levantar, você pode fazer uma construção bacana, um quiosque, tá certo? Agora, quanto é que custa essas estacas aqui, tá? E onde você vai aplicar cada uma delas? Bom, pra cerca elétrica, por exemplo, eu fiz a minha cerca elétrica, a de fronteira, todo com 8x10, os morões de canto, e de 6x8, as estacas pra segurar os fios. Pra divisão do piquete, eu fiz com 4x6, tá bom? Vou mostrar aqui pra você ver mais ou menos como é que funciona o esquema aqui. Então, tá aqui as estacas, elas têm desde 1,60m, estaca como essa aqui, 1,60m, até 2,20m. Aqui tem estaca pra caramba, viu? Então, já que você entendeu como é que funciona a bitola, você for comprar hoje uma estaca de 4x6cm, ela vai te custar R$8,35, tá bom? Então, preço de abril de 2021, tá bom? 6x8cm, vou até mostrar aqui pra você ficar esperto. 6x8cm, tá custando hoje R$11,30. 10x12, tá custando R$22,90. E 12x14, tá custando R$33,35. Lembrando que se você comprar as estacas, o pessoal aqui divide até 12 vezes. 12 vezes, sem juros. E na cidade a entrega é grátis. Se você for de fora aqui da cidade, e eles atendem a 35 cidades, é 30, é 35 cidades, parece. Aí você liga que o pessoal entrega, entrega, mas a entrega é combinada. Aí você vai combinar com eles, acho que tem um valorzinho aí pra ajudar no combustível. E aí você consegue fazer essa entrega. Mas a grande vantagem justamente é essa. Pra quem tá na cidade aqui, imagina, cara, você compra 500 estacas. E você precisar pagar o frete, aí acaba ficando caro. Então, se você tá aqui em GQE, é muito conveniente comprar, porque você já não leva o frete. Tá bom? E frete é uma coisa que pesa aqui na cidade, certo? Porque eu comprei aí, quando eu tava sem estrada, sem caminhonete, né? Eu comprei aí 3 canos de R$75, e na hora de levar o camarada me cobrou R$100,00. Tá certo? Então, tanto faz o cara levar um cano, quanto levar 100 canos, aí o frete só acaba subindo e você, quando vai embutir isso no preço, acaba ficando caro. Então, só recapitulando pra você, destaca 4 a 6, 8,35. 6 a 8 tá de 11,30. 10 a 12 tá de R$22,30. Tá bom? Além das estacas, tem aqui os morões. Os morões eu comprei aqui, pessoal. E são morões arrumados, hein? Linheirinho, bem tratado, bem feito. Então, o material aqui é de qualidade, porque o eucalipto vem de Minas Gerais. Então, é muito famoso esse eucalipto aqui na nossa região. Então, esse morão desse aqui, é a mesma coisa se botar um morão de ferro, né? Então, aqui você tem na bitola de... Os tamanhos, né? Você pode ter de 3, 3,5, 4, até 5 metros. Gabriel, tem morão maior que 5 metros? Tem de 6 metros e de 7 metros. Então, aí o Gabriel acabou de me dizer que tem morões até de 7 metros. É 3, 3,5, 4, 5, 6 e 7. 7 metros, sacada? Eu não sabia que tinha morões desse tamanho, não. Então, pessoal, tá aqui morão 12, 14, 3 metros. O morão desse hoje está custando 62 reais. Você pode vir, pode escolher. Sempre tem entre 12 e 14, né? De preferência, você pega aqueles que mais se aproximam do 14. Mas, hoje o morão desse aqui, e tem bastante, viu? 12, 14, está custando hoje 62 reais. 14, 16, 3 metros, está custando hoje 76 reais e 75 centavos. Tem desconto à vista, Gabriel? 12 vezes o cartão? Pronto. Aí vai ser o seguinte, só para ficar claro. Você pode comprar aqui e dividir em 12 vezes o cartão, sem juros. Se você resolver pagar à vista, 10% de desconto. Bom demais, né? Em 12 vezes não tem como não comprar, cara. Eu já estou aqui fazendo até planos. Então, pessoal, 72 reais o morão. 76 reais e 75 centavos. 14, 16, de 3 metros. Esse morão aqui foi o que eu utilizei lá para fazer a minha cobertura, para guardar o trator. Então, o morão desse sai a 76 reais, tá bom? Aí, pessoal, morão aqui. 12, 14, 4 metros de comprimento. É 81, 50 reais. 12, 14, com 4 metros de comprimento, né? Isso aqui é entre 12 e 14 centímetros. Variando entre o pé e a cabeça, né? Geralmente a cabeça é mais curta, o pé mais largo. 12, 14, entre 12 e 14 centímetros. Tá de 81,50 reais. Cá embaixo, 14 a 16, 102 reais. 102 reais e 20 centavos. Esse bichão aqui. Tem uns bem lirinho aqui, ó. Uns bem, bem bonito. Esses, bem arrumadinhos assim, lirinho é bom demais, hein? Então, tá 102 reais. E 18 a 20, tá aqui do lado. Vou passar aqui, tomando cuidado para não arrancar a cabeça do dedo. 18 a 24 metros. Só esses aqui de baixo. 18 a 24 metros. 231, 40 centavos. Vale lembrar que essas peças, elas têm garantia de 15 anos. Desde que você respeite as normas, né? De uso tem... O que você não pode fazer no eucalipto, você sai da loja aqui já sabendo. Então, pessoal. É... 5 metros, 12 e 14, 102 reais. 5 metros, 12 e 14, 102 reais. 14 a 16, tá 127,70. Lembrando tudo com 10% de desconto à vista. 18 a 20. Tá 289 reais de bola. Agora, ó... Acho que aqui é 18 a 20, ó. Olha que morãozão arrumado, ó. Você fazer um telhado com isso aqui, hein? Fica bonito demais, viu, pessoal? Tá? Cada peça dessa tá custando... 289 reais... Redondos, tá bom? 10% de desconto à vista. Certo? E... 16 a 18 tem também. De 5 metros. 16 a 18, tá custando... 183 reais. Então, pessoal. Tá aí pra você ficar mais ou menos sabendo quanto é que tá custando. Lembrando que... Esse preço é o preço padrão, mas você pode vir negociar, né? O pessoal daqui negociar, pechinchar. O pessoal aqui é bom de conversa, tá? E que os preços são pra esse momento, tá? Alterações podem ocorrer sem aviso prévio. Vocês sabem disso. De jeito que estão as coisas... Não é brincadeira. As coisas estão subindo, estão... Então, é melhor você correr logo pra comprar as coisas que você precisa. Porque amanhã vai estar mais caro. Tá bom? Então, ó... Aqui, por exemplo, tem a questão da tela campestre. Que eu comprei... Há um tempo atrás. Foi 330 reais. Hoje está de 616 reais. Essa boa lá. Então, as coisas realmente estão subindo. Não tem jeito. Tem que repassar, senão a loja fecha. E o... A medida sábia é você comprar o mais rápido possível. Essa tela aqui, por exemplo, de 1 metro. Ela tá custando hoje... 23 reais e 80 um metro essa tela aqui. Se você quiser cercar o curral bem cercadinho. Bem bonitinho. 23 reais o metro. Se for daquela de 1 metro e 80, que é pintada... Tá 46 reais. Tem também os coxos aqui, ó. Esses coxos aqui de fibra que são... São bacanas esses aqui. Acho que um coxo desse aqui tá por 130 reais. Quero agradecer aqui o pessoal da Eucalyptus e Cia. Dá uma olhada aí nos materiais que eles têm. Eles têm. Eles estão aqui em GQE, na Avenida Landur, Caribeca. 490. E o telefone... Você vai anotar aí agora. 98873 9555. Aí você fala com Gabriel ou com Rafael. Os dois anjos aí, arcanjos aí da... Do lado da Bíblia, né? Gabriel e Rafael. É isso aí. Gabriel tá ali. Então anota aí, pessoal. O número, ó. 98873 9555. O DDD é 73. Vai estar na descrição do vídeo. Também o endereço. O número, ó. O número, ó. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.